Mas tem mais, em relação a emprego, a gente tem hoje aqui a participação do CIE, que faz um trabalho lindo, é o nosso primeiro assunto de hoje, é uma instituição maravilhosa e que faz uma ponte perfeita. Quem está procurando o primeiro emprego e está com medo aí da concorrência, sabe que tem muita gente procurando, calma. Hoje a gente tem todas as dicas para você enviar o currículo, pedir indicações, aprender, para que você possa ter um retorno positivo de um recrutador. Então, a gente vai aprender quais são as ações que podem te ajudar a conseguir um novo emprego, um novo estágio, isso tudo, gente, recebendo a consultora do CIE, que é a Fabiola Góes, e que já está aqui para nos ajudar. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Obrigada. O CIE faz um trabalho tão lindo e eu fico realmente feliz e emocionada com esse momento aqui. Ontem eu ainda estive em reunião com a Tânia, com o Ricardo, e foi tão bom aprender um pouco mais sobre o CIE, né? Entender que vocês fazem um trabalho de amor, uma missão muito linda, que é fazer essa ponte aí entre a escola e a indústria, o mercado de trabalho. O CIE está há mais de 50 anos no mercado, né? E a missão do CIE é efetivamente achar a oportunidade que se identifica com a empresa, abrir oportunidades para o jovem, seja um aprendiz, seja um estagiário, ele quer começar a carreira, ele quer dar o primeiro passo. E esse primeiro passo normalmente tem marca, tem o CIE na retaguarda, mostrando o caminho, como fazer, como se preparar para esse momento. Como se ele tem uma história muito extensa, ele está no mercado há muito tempo, é natural que se o jovem não pensou nesse canal de oportunidade, o pai, a empresa, enfim, eles vão mostrar o caminho e a gente vai buscar facilitar esse relacionamento. Olha, é essa a nossa função, o nosso papel. A Fabiola trouxe bem aqui o pai, a mãe, a avó, a tia. Gente, se de repente o seu filho agora está na escola, está na universidade, ou está trabalhando, você que está aí assistindo ao programa, presta atenção. O primeiro passo é faça o cadastro no CIE. Você vai cobrar isso do seu jovem, do seu adolescente. Faça o seu cadastro no CIE. Agora, por que fazer? Porque não é só a ponte, mas é uma ponte com eficiência, com preparo. Tem os cursos, mesmo cursos online gratuitos, não é isso? O jovem hoje, uma vez que ele tomou a decisão de dar esse primeiro passo, né, então decidi, quero dar o meu primeiro passo, decidi a minha carreira, o meu caminho que eu desejo seguir, ou experimentar um pouco do mercado para tomar a minha decisão mais segura. Então, o CIE tem no www.ce.org.br o momento em que você se cadastra e aí você passa a ter acesso a uma série de formações. Como eu vou me comportar, né, qual é o meu comportamento adequado para uma entrevista? Eu não sei como fazer isso, o CIE vai te mostrar. Eu preciso de um pouco mais de informação de como lidar com as ferramentas, Word, Excel, PowerPoint, enfim, com o pacote Office. O CIE te dá esse caminho. Então, o CIE, ele prepara o todo, desde o momento de como conduzir um processo seletivo, a também tornar esse jovem apto, né, a estar efetivamente numa empresa, com a ferramenta, com a tecnologia, esse tipo de coisa. Que lindo o trabalho, gente. Realmente é imprescindível que você seja conectado ao CIE. A gente está falando muito de jovem, mas eu sei também que tem muita telespectadora que deixou os estudos por um tempo para cuidar da casa, dos filhos, e agora voltou. E aí fica querendo também entender. Hoje, você pode fazer um estágio também fazendo seu cadastro através do CIE. Entra lá porque vai valer a pena. Mas a gente pediu para a Fabíola vir aqui para a gente falar sobre como se preparar para essa primeira entrevista, para esse momento, né? Então, daqui a pouquinho você vai contar tudo para a gente. A nossa equipe antes foi para as ruas para saber quais são as ferramentas mais usadas pelos jovens na hora de procurar um estágio. Vamos ver se a turma está antenada, a Fabíola, pode rodar. Conta para a gente quais ferramentas você usou para conseguir um estágio. Para conseguir um estágio, eu usei mais a internet hoje em dia, procurando em sites selecionadores, CIE. Conseguir um estágio foi um pouco difícil, né? Eu me inscrevi em alguns sites, mas eu consegui trabalhar por causa de uma indicação do meu pai. Consegui entrar na empresa e hoje trabalho nela. Para mim foi muito difícil, porque além de eu ser menor de idade, tudo foi... Nem fazendo curso, mesmo assim, para mim foi difícil. Você chegou a fazer algum cadastro em algum site? Não, sim, eu fiz. E nem por isso. Eu vim a várias vagas, tipo, do meu setor, mas não dava, porque eu não tinha a idade certa ainda. A Luana está muito feliz porque conseguiu um estágio. Vai começar quando o estágio? Segunda-feira. Segunda-feira eu passei hoje e segunda-feira eu estou aqui de novo. E com quanto tempo procurando? Ah, foi mais cinco meses para eles chamarem. Faz tempo. Estar conectado pode fazer toda a diferença. Ter uma boa rede de contatos pela internet pode te ajudar a encontrar uma boa vaga. E se você não tem acesso ao computador, não tem problema. Esses mesmos sites estão disponíveis como aplicativos no celular. Hoje a gente não pode falar de busca de trabalho e não pensar em tecnologia. Então, é fundamental, sim, que a gente acesse os sites, que a gente faça esse acompanhamento diário. Tem muitas empresas hoje que disponibilizam aplicativos. Então, você tem ali no celular as vagas que estão disponíveis naquele momento. Você consegue aplicar pelo celular. E quando a gente fala em recrutamento, cada vez mais a gente está utilizando a tecnologia dentro desse processo. O currículo ainda é uma ferramenta muito importante. O estudante, ele precisa ter um currículo, por mais que a gente esteja em um momento super tecnológico, porque às vezes ele recebe a solicitação para enviar isso por e-mail. Agora, quando a gente fala de plataformas digitais, normalmente ele vai utilizar esse currículo para incrementar as informações que são solicitadas através de um formulário online. Procurar a instituição de ensino e um agente integrador também pode fazer a diferença. No momento que o estudante busca a instituição de ensino, ele recebe informações para prepará-lo para esse momento de busca. Normalmente, as instituições possuem um portal de vagas. Então, aqui hoje, quando um aluno vem e busca a instituição, a gente sempre orienta que ele acesse inicialmente o portal da instituição, porque ali tem empresas que querem contratar alunos da universidade. A gente também sempre aconselha que o estudante busque plataformas que sejam gratuitas. Então, quando a gente fala de estágio, inicialmente a gente pensa em um agente de integração, onde existem diversos agentes pelo Brasil. Muito bem. A gente no lugar certo, melhor ainda, né? Ela falou de agente de integração, o CIE é um agente de integração. Na verdade, é o mais antigo agente de integração que tem e, na minha opinião, o mais sério. É um órgão privado, não é público, é uma iniciativa privada que faz um trabalho incrível e incansável, porque eles hoje estão espalhados pelo Brasil todo. Então, é muito fácil que você, que esteja aí, até numa zona rural, já desanimado, encontre o seu primeiro emprego, o seu estágio, o seu emprego como aprendiz, através do CIE. Por isso que eu sempre reforço, faça o seu cadastro. Mas hoje a gente vai falar de como se comportar na entrevista de emprego, já entendendo que nessa ferramenta você tem todos os cursos para ir para uma entrevista preparada. Mas, Cláudia, só me permita, o CIE é uma ONG, né? É uma organização sem fins lucrativos, como bem disse, a mais antiga do mercado de trabalho. E hoje a maior organização do terceiro setor. Então, realmente, como bem disse a Carla, o CIE tem uma plataforma que facilita a vida do jovem. Olhando para este modelo, a gente efetivamente torna a vida do jovem mais fácil. A gente faz esse encontro, dessa oportunidade, um caminho mais curto. É esse o nosso papel. Maravilha. Olha, vamos lá. Vamos lá. Em termos práticos, entrevista de emprego. O que a gente precisa saber? Primeiro ponto importante, o que você classificaria? Primeiro ponto importante é o que eu quero e é onde eu desejo buscar. Então, o jovem, ele precisa tomar a decisão de qual é o caminho que ele pretende trilhar. Quando a gente fala especialmente de estágio, ele estabelece uma área de atuação para começar as buscas. Mas ele tem que estar conectado, pesquisar as empresas, seguir essas empresas. Tem que fazer o cadastro no CIE, porque nada vai bater a sua porta. Não vai cair nada do céu. Você tem que ter a sua atitude. Então, o protagonismo do jovem é o primeiro momento. Então, eu quero procurar o emprego? Eu quero achar a minha oportunidade? Eu vou atualizar o meu currículo, eu vou buscar quais são os canais que eu posso alimentar os meus dados pessoais e deixar claro que eu estou em busca dessa oportunidade e está sempre buscando. É uma atividade que ela é rotineira. E nesse interim, enquanto a coisa não acontece e isso tem que ser para sempre, eu vou buscando formação. Eu vou me atualizando, eu vou me capacitando para o momento em que a decisão tiver para acontecer, eu tenho uma entrevista, eu tenho um processo, eu vou estar mais preparado para isso. E esses cursos que vão te capacitar estão disponíveis na própria plataforma do CIE? A plataforma do CIE disponibiliza todos os cursos sem custo algum. Então, o CIE, ele efetivamente, ele faz todo o aporte para o jovem, ele facilita a vida justamente porque nós temos esse objetivo de facilitar o caminho. É muito importante em alguma circunstância até comentar com os pais que às vezes vê o jovem no computador e imagina, ele está conversando com alguém, ele pode estar gastando tempo em uma mídia social, mas ele também está procurando emprego. Então, hoje o canal de comunicação, ele é efetivamente a internet. Então, ele tem que estar ativo nessa busca. Então, ele tem que estar realmente conectado. Foi-se o tempo que a gente ouvia dos nossos pais, vai, vai para a rua, vai procurar um emprego, sai daí de onde você está. Na época era televisão, rádio, mas hoje é no computador mesmo, não precisa nem gastar sapato e nem o tempo batendo de porta em porta, não é assim. É um gasto que você hoje pode evitar. E deixa o CIE fazer essa ponte, que aí vai facilitar. A gente fala muito do jovem, mas como eu já até chamei a atenção das meninas e meninas em casa, tem muita gente procurando uma oportunidade também, até mesmo como estagiário, porque voltou a estudar. E aí é a mesma coisa, né? Pensar no que quer fazer. Exatamente. O requisito, ele é sempre, para você se tornar um estagiário, o requisito, ele é único. Você tem que estar matriculado. Então, indifere a idade. Se eu tenho 15, se eu tenho... 15 não, porque a lei do estágio é a partir de 16. Mas se eu tenho 16, 20, 40, eu tenho que estar matriculado. Essa é a condição para que eu seja um estagiário. Muita gente tomou essa decisão depois de um tempo e ela também pode ser um estagiário. E é muito legal, viu? Uma experiência boa. A gente teve uma estagiária aqui com mais idade, que foi uma experiência incrível. Ela veio e somou bastante, foi uma ótima experiência. Aliás, empresários e de todo tipo, pequeno, médio, grande empresário. O estagiário, ele faz uma contribuição muito diferente, muito original. Se for jovem, traz o frescor que muitas vezes a empresa perdeu. Se for uma pessoa mais velha, traz um olhar mais maduro também, muito interessante. Vale a pena. Busque o CIE também, porque você precisa estar aí nessa ponte para encontrar um bom estagiário, que também é um estagiário pró-ativo, que foi lá, que fez seu cadastro, que está estudando e se preparando para isso. Agora, em relação à entrevista, vamos lá. Pintou a entrevista de emprego. Momento quente. Investimento adequado, se prepara para esse momento, entende o tempo do deslocamento, conhece a história da empresa. Aí a internet, de novo, pesquisa sobre a empresa, o que ela atua, como ela tem andado no mercado, qual a sua atividade, qual a sua atuação efetivamente naquela cadeira. Você precisa ter a informação. Uma vez que você se prepara, você não vai chegar naquele momento e vai ficar sem a informação. Primeira pergunta básica de uma empresa é sempre, você estudou, conheceu quem é a empresa? Fica muito desagradável, mostra qual o tamanho do interesse desse jovem, se ele sequer pesquisou sobre a empresa. Quantos funcionários tem, onde fica, como ela se posiciona no mercado. É uma decisão muito séria. Naquele momento, você está competindo com vários. Então, você precisa se preparar, você precisa olhar para todas as informações possíveis. E o básico é simples, mas isso também é exclusivo. Se eu não chegar no tempo, já mostra nas minhas competências o quanto isso pode impactar no processo. Então, eu tenho que ser pontual, eu tenho que chegar de uma maneira que se apresente muito bem, alinhada ao modelo da organização, porque hoje a gente tem diferenças de culturas entre empresas. Entre empresas, algumas são um pouco mais formais, outras são mais casuais. Então, você vai se adequar ao modelo daquela empresa, mas, de uma forma geral, tentar chegar o mais apresentável possível, pontualmente e conhecendo a história da organização. Qual é o perigo, assim, que a pessoa corre quando ela, de repente, fala alguma coisa ou age de forma ruim? O que é um erro bem comum na busca de um novo emprego? Ah, um erro bem comum é eu gastei muito tempo para chegar aqui, ou eu não gosto, não consumo o seu produto. Se for uma empresa de bens de consumo, não gosto do seu produto. Já consumiu? Não. Nunca consumi, não gosto. Você faz um depoimento imediato contra a marca, ou contra a localização, ou sobre a cultura da empresa. Nesse momento, se você não conhece, é muito importante que você seja honesto, seja sincero. Então, você não tem que mascarar a informação. Quem está do outro lado avaliando, ela conhece o comportamento do jovem, especialmente, que está começando. Então, é muito importante ser o mais honesto possível, não criticar a marca, ser o mais transparente. Então, informações extremas, negativas, nesse momento, não é promissor, não é interessante. A turma participa de tudo quanto é lugar do país. Eu estava falando de CIE, que está presente no país todo, né? Todo o território nacional. Que lindo isso. E esse trabalho realmente tem feito a diferença na vida de muita gente. Aqui no programa, a gente recebe perguntas de todos os lugares e o CIE já tem aberto portas para muita gente que começou assistindo ao programa, viu? Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos. Olha, a Vânia, ela é de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ela diz assim, tenho 34 anos, estou velha para fazer um curso técnico em administração e para fazer estágio? Nunca, velha. Nunca. É tão bacana quando a gente identifica qual é o nosso sonho, o que a gente quer fazer de verdade, o que nos realiza. Para você ser estagiário, você tem que estar estudando. Então, faz a matrícula, Vânia. Vânia. Vânia, faça a sua matrícula e já faz o cadastro no site do CIE e a gente vai achar a vaga para você. Maravilha. Tenho certeza disso, estou na torcida, hein, Vânia. Existe um limite de estágios que posso realizar durante o período da faculdade? É o Ronilson Silva, ele é da Paraíba. Ronilson, não existe limite de estágio. Não existe, a gente até entende que o estágio, ele efetivamente é o momento que você confirma. Por exemplo, se eu faço um curso de administração, a administração é um leque muito aberto. Existem várias frentes de atuação. Qual é o ideal? É justamente experimentar este momento onde não existe um vínculo empregatício e é um ótimo canal de entrada em empresas para você identificar qual é a sua área efetiva de atuação. Eu sou RH? Eu sou marketing? Eu sou financeiro? Então, algumas respostas a gente consegue achar durante o curso, outras é na prática. Perfeito. Aí eu já tenho uma pergunta minha agora, talvez vá te ajudar também. É ruim para o currículo de um profissional que começa estagiando, passar por várias empresas no período de estágio? Fiz estágio de três meses aqui, fiz quatro meses aqui, depois fiz um mês de seis aqui? Durante a entrevista vai haver uma conversa sobre isso. E tudo tem que ser muito bem sustentado. Então, para cada situação, uma realidade. Eu, por exemplo, estou indo para uma entrevista e durante um programa, um curso de cinco anos, eu passei por três empresas e eu consegui justificar o porquê disso, fica extremamente sustentável. Agora, eu passei por diversas empresas, porque realmente eu fiquei três meses, é um tempo muito curto até para você avaliar algumas coisas. Então, o ideal é você estabelece um tempo médio e se programa para isso. Não identifiquei, não houve efetivamente uma identificação com aquela atividade, com a área, com o perfil da empresa, eu estou mudando. Na sua próxima entrevista, você vai trazer a realidade. Eu experimentei X área, não houve uma identificação, estou buscando a outra por esse motivo. Durante a conversa, a selecionadora vai identificar os porquês. Pode ser sede de aprendizado também, né? Sim, exato. Às vezes, assim, os meninos aqui, eu vejo nossos estagiários, experimentam fazer a produção do artesanato. Depois falam, agora eu posso fazer o da culinária, agora eu quero fazer... E é legal que tenha essa sede de aprender, né? Muito importante. O momento do estágio é para isso mesmo, né? O estágio tem esse propósito. Preciso confirmar o que eu estou buscando, o que eu desejo efetivamente, qual é a minha área de atuação, o que eu me identifico, o que me move. Muito bem. A Bárbara Nascimento, de Minas Gerais, ela pergunta, o CIE abrange vagas para trainee? O CIE não trabalha hoje com vagas de trainee, né? Mas, na verdade, como o CIE está focado no programa de estágio, eu vejo muita similaridade nisso. Existem algumas empresas que elas estabelecem um programa de estágio e elas deixam muito claro que existe essa transição dentro da empresa. Porque ele pode começar em uma área e migrar para outra, mas é muito o perfil da empresa que estabelece a continuidade disso. Perfeito. Que, na verdade, é bem parecido mesmo, né? Sim. Trainee, estagiário. A próxima pergunta é da Giovana, de João Pessoa, na Paraíba. Ela diz, bom dia, tenho 16 anos, fui aprendiz ano passado em um comércio e varejo. Tá. Ainda posso ser aprendiz novamente? Tenho cadastro no CIE. Então, se ela já foi aprendiz em comércio e varejo, ela pode ser aprendiz contanto que seja em outro segmento de atuação. Então, ela já aprendeu sobre comércio e varejo. Ela está dentro da lei do requisito de idade para um aprendiz. O fato é que ela vai precisar, nessa situação, buscar uma atividade distinta. Então, se ela já aprendeu o que é ser um jovem dentro desse segmento, ela tem outros campos de atuação. Então, sim, ela pode ser aprendiz, sim, até 24 anos. As empresas de todos os segmentos podem ser ligadas ao CIE para ter esse programa através do CIE? Sim, sim. O carro-chefe do CIE é o estágio e a aprendizagem. Então, essas duas frentes de atuação são a nossa rotina. Em algumas circunstâncias, nós temos que atender a demanda de aprendizagem, porque as empresas, elas têm uma cota, né? Elas precisam suprir essa necessidade com o jovem aprendiz. Outra circunstância é o programa de estágio. Então, o programa de estágio é, efetivamente, uma relação mais leve para a empresa, porque não existe o vínculo empregatício, e uma oportunidade de oxigenar, de trazer um novo olhar, como você disse. O programa de aprendiz é um programa de entrada. Então, é o jovem que realmente não domina, não conhece aquela realidade e que precisa dar o primeiro passo no mundo do trabalho. Então, são frentes distintas. Paga-se alguma coisa para fazer o cadastro no CIE? Eu tenho algumas perguntas aqui parecidas. Nada. É gratuito. CIE é uma organização do terceiro setor, sem fins lucrativos. E a nossa missão é, através do programa de estágio e de aprendizagem, abrir oportunidade para o jovem no mundo do trabalho. Olha que lindo. E aí, as empresas, né? Você que, de repente, tem atuação em uma empresa, às vezes você está de férias, é o RH de alguma empresa, é o diretor de alguma empresa. Gente, isso é que vai fazer o Brasil melhor. Essa é a transformação que a gente precisa se envolver para ver aquele futuro que a gente espera para o nosso país. Então, abra espaço para esse jovem. Tantos jovens saindo de cidades, de estados, achando que precisam vir para uma cidade grande, como São Paulo, para procurar emprego, e aqui acabam até se perdendo. Abra espaço na sua empresa. Entre em contato com o CIE. Veja de que forma você pode ajudar esses jovens a encontrar um caminho bonito, né? Um caminho profissional, que a gente vê tantos que começaram como estagiários no CIE e que hoje estão fazendo a diferença, não só no Brasil, mas no mundo. O CIE tem o Somos CIE. A gente traz exatamente os relatos de pessoas que começaram como estagiários, começaram um tempão lá atrás e hoje são executivos, são pessoas que deram certo. Entra no portal e conhece a história. Maravilha. Olha, tem uma telespectadora que mandou uma pergunta interessante. Ela falou, estou vendo o programa, acabei de ligar a TV. Essa moça que mandou a mensagem, que tem 34 anos, não entendi, não é só menor que entra no CIE? Eu tenho 41 anos, eu posso me inscrever? Então, vamos lembrar. São dois programas. Um é o aprendiz, que vai até 24 anos. Então, programa jovem aprendiz, ele tem um limite de idade. Programa de estágio, a partir de 16 anos, e a única regra, você tem que estar matriculado, você tem que estar estudando. Logo, eu não tenho limite de idade. O estagiário tem que estar estudando numa universidade ou ele pode estar fazendo o final de ensino médio? Ensino médio, técnico, universitário, todos os níveis. Ele só precisa estar matriculado. Ele tem que estar matriculado. Olha lá, então você pode ser uma estagiária com seus 41 anos, com 50, com 60 anos, está tudo certo. Isso mesmo. E gente, voltar a sonhar, voltar a estudar, faça o seu cadastro no CIE. Deixa eu passar aqui os contatos. Você que ainda não tem, www.ciee.org.br. Isso. Está escrito aí, CIEe.org.br. No face, oficial.cie. No instagram, oficial.cie. No twitter, cie, underline, oficial.1. Tem o canal no youtube, oficial.cie. E o atendimento, para quem prefere o telefone, às vezes está com dificuldade no acesso pela internet, pode dar uma ligadinha no 3003, 24, 33. E não esqueça, comunique isso na sua cidade. Eu sei que tem cidades pequenininhas, nem sempre o proprietário daquela pequena empresa sabe dessa facilidade, sabe dessa ponte. Então, faça você esse comunicado, né? Dá uma passeada aí pela sua cidade e instigue-os a fazer já o contato com o CIE, os jovens a fazerem o cadastro no CIE. Vamos transformar esse Brasil naquele Brasil que a gente sonha ver um dia. É isso mesmo. Muito obrigada, Fabiola. Eu que agradeço a oportunidade. Fabiola Góes, ela é consultora lá no CIE e ela faz parte dessa turma que acredita num Brasil melhor. Não é isso? Obrigada, Cláudia. Obrigada e até a próxima, viu? Até. Tchau.